Não há nada a lamentar Não há nada a perguntar Sem brilho no meu viver Não, não há nada a temer Sem ilusões no meu quintal Não, não há nada a dizer Só sentir Sentir você Eu ser você Eu ser Não, não há nada a lamentar Sem luz no meu final Não há nada a comentar Sem você no meu canal Não, não há nada a perguntar Sem brilho no meu viver Não, não há nada a temer Sem ilusões no meu quintal Não, não há nada a dizer Só sentir Sentir você Ei, sei, sei, sei Eu ser você Eu ser você Não, não há nada a perguntar Não, não há nada a perguntar Sem brilho no meu viver Não, não há nada a temer Sem ilusões no meu quintal Não, não há nada a dizer Só sentir Só sentir Sentir você Ser você Ei, sei, sei, sei Sentir você Ei, sei, sei, sei Sentir você Sei, 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 sei Sei, 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 sei Sentir você Sei, 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 sei Eu, sei, sei, sei Eu, sei, sei Sei, sei, sei Não, não há nada a perguntar Eu quero ver Você tem que ver Eu, sei... Não há nada a perguntar Se você te cortou Não há nada a perguntar Eu acho que você